E aí pessoal beleza pessoal como vocês podem ver olha só eu já soltei as codornas aqui no viveiro e os periquitos também tá vendo eu não filmei para vocês pessoal porque não deu tempo na verdade eu não queria ter soltado eles aqui agora eu queria ter arrumado o viveiro todo primeiro vocês podem ver nunca arrumar ainda eu queria ver se eu pintava aquela parede ali arrumava ali em cima bonitinho arrumava os da escadona ali primeiro para depois soltar os dois juntos soltar as codornas lá e os periquitos aqui mas não deu pessoal porque meu pai ele foi colocar um padrão ali aí o padrão pessoal tem que ficar onde era o viveiro da escadona não tem aí como não tinha lugar para colocar ela aí nós temos que trazer eles tudo aqui eu vou até mostrar vocês ali ó vocês verem rapidão olha ali o viveiro da escadona era ali no cantinho cabem como vocês sabem aí aquele padrão ele tem que ficar em cima no lugar do viveiro da escadona então nós tivemos que desmanchar ele correndo para que ela esfria a escadona para cá é por isso que eu não confinei para vocês beleza aí não deu tempo mas olha que bonitinho vocês podem ver elas estão aqui dentro olha aí amanhã cedinho agora eu dei bonitinho também aqui em cima os periquitos mais arrumando eles nas correria mas mesmo assim ficou bem bonitinho olha aí eles gostam bastante mais esse balanço aqui ó e vamos ver que eu não vim para cá aí pessoal o ninho delas eu vou pôr aquele aquelas caixote lá aqui assim tá vendo só que eu quero pintar eles só quero pôr um monte caixote ali e colocar o ninho deles dentro do caixote olha só aí eu já comprei mais dois cachorros tá ali eu vou pintar pois eu faço um vídeo pintar neles e colocando ali fica eu acho bem ficou bem na hora naquela como se espalha de provisos tá vendo as condornas estão tudo embaixo como vocês podem ver aí a água delas por no chão ali mesmo proviso eu vou abrir para vocês verem olha aí pessoal eu quero eu vou tá começando a arrumar aqui o lugar das codornas vou ficar fazendo em viveiro não no chão só vou ficar fazendo delas tipo aquela gaiola ali mesmo tem você nas gaiola e depois até passando as codornas para cá vou mostrar para vocês que na verdade pessoal esse viveiro aqui era só dos periquitos eu não ia soltar as codornas aqui mas por causa desse improviso eu tive que soltar as codornas e olha que bonitinho pessoal vocês podem ver de manhã cedo aí olha olha aí que da hora os machos aí cantando tá vendo aí pessoal eu quero fazer o viveiro aí para mim tá separando elas por raça não tem cada raça vou tá separando porque vocês que eu pedi novo galá de raça aí tipo assim eu quero só da gorda e machura eu quero só da fox tipo assim não tem mas por enquanto eu não tenho eu tô vendendo todas aqui misturada para quem tá comprando olha aí que da hora pessoal boletim aí água delas eu coloquei aqui opa o ecodorno que é isso eu tô doido água delas eu coloquei aqui a comida delas dos periquitos coloquei ele aqui improvisado tá vendo e olha como é que eu fiz ali em cima ali ó eu quero fazer sim pessoal colocar no cachorros não tem pintar os cachorros e pôs nem delas nos cachorros agora vai ficar bem da hora tá vendo lá pintadinho só que ele é pintura velha eu vou ter que pintar ele também de novo olha aí eu coloquei esse pneu aqui da peça balançar também olha aí como é que eu acho que nos balanças tá vendo falando que você já gosta demais lá desse balanço eu coloco mais um depois aí depois que tirar as caldas aqui pessoal eu posso fazer alguma coisa aqui no chão para os periquitos porque essa área aqui vai ser só dos periquitos se você conseguir entrar aqui dentro para mostrar a vocês um pouquinho melhor aliás com a ordem de manhã cedo se alimentando também olha que da hora olha aí as gordas de manchorros também nas flores lá atrás as marronzinha olha aí tá vendo as branquinhas as canais macho cantando aí pessoal que da hora ele ficou espaço bem grande também é a mesma quantidade que eu adorna e parece que tem menos que adorna é porque o viveiro que é bem maior e duas que a dona ele vai ser maior ainda olha aí olha aí pessoal se alimentando aí ó tá vendo os periquitos estão em cima aí olha fazendo a festa que eu vou tentar levantar aqui sem fazer eles avoarem muito olha aí que da hora pessoal eu vou gravar nessa arrumar as cores diferentes aí para colocar aqui eu quero aqui vou deixar só os casais aí depois os filhotes que for tirando eu vou tá vendendo olha aí que da hora aí eu quero fazer de jeito pessoal pôr ali assim vou fazer os ninho daquele cachote eu vou tá comprando os ninho dessa vez e tá colocando porque os ninho é menor eu posso colocar dois ninho em cada cachote olha eu coloco mais um cachote aqui no meio vai ficar bem da hora aí eu preciso ver que bonitinho eu acho que ela dorme tudo embaixo falei os machos cantando porque aí o bobo vai começar lá que ele é bobo eu acho que eu mostrei vocês aqui fora como é que tá ficando também isso aí que para não esquecer essa muito ela já tá muito estressado deu tudo já para cá olha aí eu consegui colocar aquelas telas ali tá vendo a tela coloquei nada coloquei a tela atrás e aquilo lá dentro coloquei uma lona tá vendo que fica passando gente ali que eu da hora cachorro aí pode ficar crescendo as codornos aí tem uns descascados que fica estressando elas né mas não é muito ficar vindo para cá não só com que eu venho mesmo olha aí mas meu pai não juntou essas bagunças aqui tudo aqui tá vendo jogou fora rapam as areia mas jogou naquele fundo ali olha fez muito fácil aqui pessoal porque na verdade é para ter jogado duas caçamos de areia ali só para dar uma certinha melhor para nós não achamos aí vai ficar assim mesmo aqui é os pés de maçã as laranjas e aqui vai ser os dois codornos olha o tamanho de espaço pessoal olha a dos perigos que ele é grande agora o tamanho dos codornos tá vendo eu quero ver se eu faço isso viver assim ó no alto aquecendo os cantos tá vendo aí vai ficar grande não pessoal vai ter muita coisa não ficar na descrição se inscrever não perder nada eu vou tá filmando aí eu fazendo os meus viveiros Beleza vai ficar bem da hora aí dessa vez eu já sei as medidas certinho que a última vez que eu fiz a única coisa que ficou ruim foi a descida eu desci eu deixei eu deixei ela muito inclinada não tem agora já sei certinho que eu tô bonitinho olha aí o cachorro eu falei para vocês eu comprei olha aí para colocar lá para os periquí vou tá pintando depois passa um vídeo para vocês também olha como é que ficou aqui embaixo olha onde era o viveiro tá vendo tá vendo minha mãe arrumou ali bonitinho tirou aí para o meu pai né se tirou a mãe jogou umas brilhante ali para ter uma flor dela ficou bem na hora olha deixa eu lá espertinho mostra para vocês o pé de goiaba olha aqui ó tá de goiaba olha os goiabos pessoal que da hora que é um monte mesmo olha aí e olha só pessoal como é que ficou aqui bem na hora aqui era o viveiro tá vendo essa parte aqui não todo era só que é onde tá aquele rebuco aí meu pai rebou com aparelho também tá vendo olha aí que lindo e olha isso e na hora mesmo os cachorros aqui tudo em fim um monte de goiaba só guarda uma dura aqui e ali em cima ali é onde a chocadeira vou tentar pegar uns um lá para você ver chocadeira aqui tá ali na casa tá vendo aqui tá o as calopsita elas não tiraram pessoal infelizmente as duas era fêmea mas eu vou tá arrumando jeito com elas ela só troca aí pega um macho com alguém e dou ela para outra pessoa olha aí e essa porta aqui ajudou bastante tá vendo facilita entrada quer ver se eu eu passo uma mangueira ali dava aqui para dentro para mim não precisar ficar tudo de trás na água para cá e olha como é ficou bem na hora pessoal eu não acabei de pintar tá vendo falta muita coisa ainda mas o problema que não deu tempo mas agora eu vou tá uma nem direitinho se Deus quiser eu tá pintando ali depois pintar na porta vai ficar muito bonitinho é não pinto é os cachorros ó ó brabo aqui pessoal então eu vou tá vendo só que mais criar uns coelho aqui eu tô até olhando já não sei nem se inscreve vocês não perder nada beleza mas é isso aí pessoal um vídeo rapidinho olha só mostrando vocês aí nas criações de piriquíche coadora procurou se ele só quer nos viver o novo que você se gostou já deixa lá embaixo inscreve-se no canal que me ajuda bastante olha até a próxima é nóis